O futuro do Ronaldinho começou ontem à noite na Venezuela. Amigos do Ronaldinho versus Amigos do Messi, no estádio monumental da cidade de Maturim. Com apenas um minuto e vinte segundos de jogo, o primeiro passe de mágica. Sem olhar para a bola e para o companheiro Fernando Baiano. Já o Edmundo, Ronaldinho viu. Já o Fernando Santos, Ronaldinho olhou. Já o goleiro Roberto Pato, a bom de Danziere, Ronaldinho nem deu a mínima. Desprezo total. E mesmo com o circo armado, num gramado molhado, pesado, eis que ressurge o malabarista. O acrobata. O equilibrista. O grande truque. O tomador. O gordinho. Que barriguinha, hein, Ronaldinho. Um trabalho para Paulo Paixão, preparador físico da seleção brasileira, que a partir desta semana, começará os treinamentos para deixar Ronaldinho em melhores condições físicas, para ajudar Dunga na busca do ouro nas Olimpíadas de Pequim. Como ajudou Júlio Batista. Para que jogue uma partida oficial no estilo deste amistoso. Sem tomar conhecimento de quem aparecer pela frente. Tipo o segundo golpe fez no passe do Edmundo. E para que Ronaldinho não seja substituído, como foi pelo técnico Zico. Amigos do Ronaldinho, sete. Amigos do Messi, sete. Quatro meses depois, Ronaldinho e a bola. Juntos. E misturados. Outra vez. Outra vez.